Dá pra dizer que o Game Awards desse ano foi melhor do que o ano passado? Porque assim, vamos ser sinceros aqui, o ano passado foi uma tremenda de uma piada, uma piada. A gente viu aqui claramente, no ano passado a gente viu claramente o Game Awards puxando o saco da empresinha favorita deles e dando aí prêmio a rodo pro The Last of Us 2. Inclusive virou piada, virou meme na internet, não é só a gente falando que foi uma merda, foi uma merda com senso geral. Todo mundo acho que chegou a essa conclusão, concorda nisso daí. Então assim, comparado com o que a gente viu no ano passado, dá pra falar que foi melhor? Ou você acha que não? Tá ladeira abaixo o evento aí? Ah cara, sei lá, eu não sei, eu tento gostar desse evento, mas eu não consigo. Inclusive esse ano, cara, eu já fui assistir ele com uma mentalidade diferente, sabe? Tipo, cara, isso aqui não é uma cerimônia de premiação realmente, isso daqui é uma cerimônia publicitária, né? Que tem como um preceito de, olha, a gente tá premiando jogos, mas no final das contas o que realmente importa são as propagandas, são os anúncios. Então eu já fui com essa expectativa de tipo, cara, eu não quero nem saber quem vai ganhar prêmio, porque se foda-se. Eu só quero ver anúncios legais. E teve bons anúncios, teve anúncios inclusive, porra, que eu tava esperando faz 10 anos, tipo, do Alan Wake 2, que, nossa, eu acho que foi o único, assim, pra mim, pelo menos foi o melhor momento da cerimônia toda. Mas mesmo assim, cara, mesmo assim, com essa expectativa de que, ok, não é realmente uma cerimônia de premiação, é um evento publicitário, ok, beleza. Mas mesmo assim, cara, eu não consigo, eu não consigo gostar dessa caceta. O ponto positivo é que o jogo, um dos jogos, né, que eu queria que ganhasse, ganhou. Tava entre ele, né, tava torcendo pra ele, né, pra It Takes Two e pra Metroid Dread. Qualquer um dos dois que ganhasse, eu ficaria feliz. Então, ok, legal, bacana, ganhou o jogo que eu queria. Mas ainda assim, cara, é um jogo, é um evento tão maçante de assistir, sabe? Volta e meia aparece um anúncio legal, mas aí, tipo, vem trocentas outras propagandas que eu não quero nem saber, velho. É foda de assistir esse negócio sem dormir, viu? Ah, concordo, Biondi, você tocou um ponto aí, chave. Chave que eu acho, né, que a maioria das pessoas ainda não entendeu. The Game Awards só tem awards e premiação no nome, né, porque, assim, as premiações não valem absolutamente nada. A gente já vem falando isso aqui há muito tempo e, assim, o ponto que você levantou aqui, Biondi, comprova, comprova mais uma vez. Tanto é que, né, você pega ali o evento e você pode ver, que é sempre isso que acontece. É 10, 15 minutos aí, né, de falação, de trailer, aí vem uma entrevista, fulano e tal, tal. Aí aparece lá a mocinha, né, que é funcionária do IGN. A mocinha vai lá e aí, né, ó, o vencedor tal é esse. Ó, o vencedor tal é esse. Fala, assim, umas três, quatro categorias de uma vez, né, ou seja, nem os caras, Biondi, nem os caras dão a importância, né, necessária pra essas premiações. Por exemplo, quando chega na parte, né, dos eSports, se eu não me engano, foi o melhor evento, o melhor técnico, o melhor jogador. Tudo de uma vez, um atrás do outro. Pum, 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 assim, o vencedor é esse, esse e esse acabou. Aí depois, 15 minutos aí de falação e treino. Então, assim, fica claro pra mim, Biondi, como você falou, é um evento corporativo. Um evento de marketing. As empresas estão pagando ali, pagando, né, pro evento anunciar o produto deles. É isso que acontece, né. E a parte das premiações é secundário. Então, assim, como levar a sério premiações de um evento que nem o evento se leva a sério. Então, assim, não dá. Não dá. É, e eu vou te falar um negócio, cara, ainda em outras, esse negócio de, tipo, cerimônia de premiação com pretextos, né, de premiar, mas que, na verdade, é um evento publicitário, isso daí acontece em todas as indústrias. Mas, pelo menos, nas outras, eles disfarçam melhor, cara. Tipo, nos Oscars ou no Grammy, sabe? São eventos publicitários que servem pra promover, né, uma indústria ou uma espécie de produto de entretenimento? Sim, são eventos cujo o maior objetivo é serem eventos publicitários. Mas, eles, pelo menos, disfarçam melhor, cara. Eles, tipo, eles realmente premiam, né, as pessoas, as pessoas vão lá, fazem discursos. É, olha só, tosse o prêmio. Oh, nossa, eu quero agradecer a minha mãe, o meu pai e a Xuxa. Então, sabe, eles conseguem disfarçar melhor isso. O Game Awards, cara, eles, assim, eu acho que nessas alturas do campeonato eles nem tentam disfarçar mais esse viés marqueteiro deles. Porque, velho, velho, assim, é como você falou, eles, tipo, vem uma pessoa lá, fala, tipo, 3, 4, 5 categorias de uma vez só em, tipo, 2 minutos. E aí é, tipo, 20 minutos, 30 minutos só de propaganda, 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 propaganda. Então, assim, sei lá, cara, tipo, eu já não ligava, nunca liguei muito, assim, sabe, essa fase, na verdade, de ligar pra cerimônias de premiação, pra mim, acabou faz mais de 10 anos, né. Quando eu percebi, assim, esse viés ridículo de praticamente todas as cerimônias de premiação que eu já assisti, né. Eu gostava de acompanhar o Oscar, já faz 10 anos que eu não acompanho, porque, realmente, eu caguei pro Oscar. Eu gostava do Grammy, eu gosto de música, eu gostava do Grammy, também caguei pro Grammy. Então, assim, o Game Awards, no começo, eu até acompanhava, mas, tipo, foi muito rápido eu ter reparado o quão, assim, escancaradamente marqueteiro é o evento. Aí, tipo, sei lá, cara, eu não levo a sério nenhum evento de premiação. O Game Awards eu levo menos a sério ainda. Exatamente, Bionni, concordo 100% com você. Inclusive, né, você citou aí, por exemplo, o Oscar, o Grammy, como você falou, os caras, eles tentam disfarçar mais, né. Tem o host, né, tem o apresentador, que geralmente é um comediante, o cara faz umas piadas aqui e ali e tal, enfim. Assim, quebra o ritmo, né, quebra o ritmo. Aí tem o cara que ganha, o cara sobe lá, dá um discurso, emociona, então, assim, são coisas que fazem uma avaliação no evento, né, que aí você começa a levar um pouco mais a sério. Agora, no Game Awards, não, né, tem lá o apresentador, que é o apresentador, criador, marketeiro, enfim, o cara é tudo, né, que é o Jeff Killio, o cara é tudo. É só ele que apresenta, né, e não faz nada. Você pode ver que é uma coisa mecânica, né, assim, ele fala, agora esse trailer tal, anúncio tal, pum, aí faz o trailer, aí ele fala, então, continuando, ele já vai pro próximo, não tem aquela emoção. Falei, nossa, olha só que interessante e tal, né, vamos conversar aqui, né, com a empresa tal, com o desenvolvedor tal, ver o que os caras podem falar, enfim. Não tem nada disso, é uma coisa mecânica. Inclusive, as poucas vezes que vai alguém falar lá, você pode ver que é uma coisa cronometrada, Biondi. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso me incomodou, né, chega uma hora que tá lá o fulano, né, o, sei lá, o desenvolvedor do joguinho Y, aí o Jeff Killio tem uma perguntinha planejada pro cara, ele faz a pergunta pro cara, o cara, você pode ver, o cara lá tem uns 30, 40 segundos pra responder, quando passa um pouco daquilo, o Jeff Killio já meio que interrompe, ah, então, legal, né, enfim, vamos lá pro próximo, já corta, assim, na cara de pau, ou seja, você percebe que é um negócio cronometrado, porque tem que dar tempo de mostrar, né, todos os trailers, das empresas que pagaram, né, então, assim, é lógico, se as empresas pagou, você tem que, né, dar uma atenção pra eles, porque aí essas empresas passam a ser os seus clientes, né, então, assim, é uma coisa que me incomodou, porque eu vi acontecer, ficou muito claro, algumas, algumas vezes, não foi uma ou duas, não, foi algumas vezes. Então, assim, é, realmente, na questão aí, né, Biondi, de levar a sério, né, da seriedade do evento, eu acho, né, respondendo a minha pergunta que eu fiz no começo, agora, assim, é ladeira abaixo, realmente, não dá pra levar a sério, não dá pra levar a sério. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma